De acordo com a Lei Maria da Penha, a ação de divórcio ou dissolução de união estável de mulher vítima de violência doméstica e familiar poderá ser ajuizada perante o juizado de violência doméstica e familiar contra a mulher, excluindo-se a pretensão relacionada à partilha de bens. Analisando a questão, você responde, verdadeiro ou falso? O gabarito é verdadeiro. Art. 14-A. A ofendida tem a opção de propor ação de divórcio ou de dissolução de união estável no juizado de violência doméstica e familiar contra a mulher. § 1º. Exclui-se da competência dos juizados de violência doméstica e familiar contra a mulher a pretensão relacionada à partilha de bens.